Esse é o meu lifestyle, baby Fizando descalço na noite focado, quem sabe o ditado não deixa barato Na cena é discreto, constamo em alerta, fechamo na quebra, o bonde é só liado Ideia de boy não serve pra nós, convoca mais beat que é o dog na voz Cada track feita, nós joga na rede, captura as onças, tá sobrando peixe pra nós Passando de nave que hoje eu tô veloz, eles não alcançam, não fazem melhor Do que lá no assalto, this is trap lord, oh Faço esse flow desde 2013, em cima do beat do London, do Luger Sou thug real, faço trap anormal, hoje não tem duro, é só tosse no clube Moleque ninja fazendo pinote, cada semana eles ficam em choque Deixa com nós que hoje eu tô sem estresse, bebe um bola e faz Tamo suave que hoje não tem treta, só cash, dólar com ouro, consta na maleta This trash, no baile funk traz balde na mesa, full flex, grupos no rádio pedindo contato I have, tamo suave que hoje não tem treta, só cash, dólar com ouro, consta na maleta This trash, no baile funk traz balde na mesa, full flex, grupos no rádio pedindo contato I have, tamo suave que hoje não tem treta, só cash, dólar com ouro, consta na maleta This trash, no baile funk traz balde na mesa, full flex, grupos no rádio pedindo contato I have, tamo suave que hoje não tem treta, só cash, dólar com ouro, consta na maleta This trash, no baile funk traz balde na mesa, full flex, grupos no rádio pedindo contato I have, tamo suave que hoje não tem treta, só cash, dólar com ouro, consta na maleta This trash, no baile funk traz balde na mesa, full flex, grupos no rádio pedindo contato I have, money, speeches, γ� Likewise, money, speeches, γ� Money, bitches, γ� Ai, money, bitches, crush, ai